Olá, bem-vindos ao Unicentro TV. Na próxima segunda-feira acontece o lançamento oficial do documentário O Ambiente é o Meio e também do livro virtual abordando este mesmo tema. Na última quinta-feira aconteceu a pré-estreia do documentário. A repórter Jéssica Lang acompanhou o evento. O cinema do Campo Santa Cruz recebeu a pré-estreia do documentário O Ambiente é o Meio, diversos olhares sobre a óptica da educação ambiental. Este documentário faz parte de um projeto de extensão da Unicentro, financiado pelo MEC. Ele visa a produção de um material didático para as escolas de Guarapuava e região. Então nós fizemos uma caracterização do meio ambiente de Guarapuava e região através de diversos olhares, ou seja, uma forma interdisciplinar de se enfocar na temática ambiental. Então nós tivemos professores da Biologia, da Geografia, da História, também da Pedagogia, vários departamentos envolvidos, já que a temática ambiental é uma temática multidimensional, interdisciplinar. Então o objetivo do projeto foi caracterizar o meio ambiente regional sob essa ótica da educação ambiental, trazendo dados científicos que foram produzidos por esses profissionais da Unicentro e traduzindo para uma linguagem mais acessível para o professor de ensino fundamental e médio estar utilizando na escola. Também foi produzido um livro virtual, que será lançado no dia 16 de abril no auditório do campus CDTEG. Esse material tem como objetivo auxiliar os professores em sala de aula. Pela necessidade que a escola tem, a gente ouve algumas críticas em relação que a escola se baseia em livros didáticos e que geralmente não tem os exemplos locais. Então se de um lado nós temos a universidade que produz conhecimento e esse conhecimento às vezes fica nas revistas especializadas, não chega até a comunidade local. Então a ideia veio no sentido de trazer essas informações científicas da região e torná-las acessíveis à comunidade escolar. E o documentário é um material de apoio para o professor. O livro pode aprofundar esses conhecimentos, mas a riqueza de detalhes que aparece através da imagem, ou seja, da linguagem audiovisual, ela tem o poder de se comunicar muito melhor com as crianças, com os adolescentes. E o Unicentro TV termina aqui, mas continue ligado. Em breve nós voltaremos com novas informações da nossa Unicentro. Um abraço a todos e até lá. Um abraço a todos e até lá.